A gente fala agora de um projeto, olha só, gente, a Escola Estadual Afonso Pena conta com um projeto idealizado por estudantes que tem o objetivo de arrecadar itens de higiene pessoais para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é do Emerson William. Proporcionar o bem-estar coletivo das mulheres para além dos muros da escola. Esse é o principal objetivo de um projeto idealizado por um grupo de estudantes do ensino médio da Escola Estadual Afonso Pena, em Três Lagoas. As alunas pretendem distribuir às mulheres em situação de rua kits de higiene pessoal e vestimentas em bom estado de conservação. A estudante Caroline Cristina é a responsável pela ideia. Ela conta que uma experiência pessoal a sensibilizou para este tema. Eu indo para minha casa, eu vi uma moça nessa situação, ela estava com a roupa, as vestes sujas de sangue e eu vi que ela tentava esconder com o braço. E aquilo, mesmo ela naquela situação, eu falei assim, gente, ela se preocupa, né, com a roupa, com o jeito que as pessoas vão olhar. Então, foi assim, está aí uma ideia que eu acho que vai inovar e chamar mais atenção para essas pessoas. Foi por esse motivo que eu optei por essa campanha. O projeto está aceitando a doação de itens de higiene pessoal, como desodorantes, sabonetes, absorventes, escovas e cremes dentais, além de roupas, calçados e agasalhos. Os interessados em fazer a doação podem ir até a entrada da Escola Estadual Afonso Pena, localizada em frente à Praça da Igreja Matriz, e deixar os itens em uma caixa própria designada ao projeto. A arrecadação estará disponível até o final do mês de abril, pois as estudantes têm como meta entregarem os kits já na primeira quinzena do mês de maio, algo que elas devem fazer por conta própria. Aí a gente vai ver o bairro, né, que tenha mais mulheres nessa situação. Vamos organizar bonitinho, com a ajuda da coordenadora, da diretora, e vamos em cada ponto específico fazer essa doação. Aí iremos fazer a doação do kit, junto com esse kit de higiene, mais um kit de peças de roupa para essas pessoas. A gente está analisando, vendo qual é o lugar mais crítico da cidade para fazer essa doação para essas mulheres. O projeto foi desenvolvido em março, marcado pelo mês da mulher, e tem contado com o apoio da escola e da diretora adjunta, Josélia Vicente, que convocou as estudantes para pensar em algo para a data. A ideia era fugir do clichê e ir mais além, como ela conta. Eu chamei elas, fiz uma reunião com algumas meninas, líderes de turma, que tinham uma liderança natural dentro das suas salas, e entreguei nas mãos delas. Falei, olha, a gente precisa fazer algo pensando no dia da mulher, mas algo que seja útil de fato, algo que realmente vai impactar a vida de mulheres que precisem, né, e que de alguma forma recompense para vocês e para nós enquanto escola. Porque a verdade é que as escolas ficam muito focadas em fazer cartaz e tirar foto nesse dia, e pouco se faz de verdade para as mulheres, né, pouco se faz pensando no bem-estar das mulheres. E aí as meninas tiveram essa ideia, que eu achei brilhante, né, e apoiamos de cara, e desde então elas estão arrecadando, né, esses itens de higiene, pensando em beneficiar algumas mulheres que estão à margem da sociedade. A diretora afirma estar orgulhosa pela iniciativa. E por pensar que a gente está criando uma geração diferente, né, uma geração de mulheres que não vão se contentar com pouco, uma geração de mulheres que vai lutar pelo que é delas, uma geração de mulheres que vai mudar a história. E elas estão começando uma mudança aqui dentro. E toda essa mudança é muito incentivada por nós, né, a gente tem meninas de outras salas também, que esses dias tiveram a ideia de criar um coletivo, um coletivo de meninas que vão pensar no bem-estar das meninas dentro da escola, e de cara já apoiei, já mandei algumas leituras para ela, porque eu digo também que não pode ser só o que vem da cabeça, né, a gente tem que estudar, né, isso é escola, educação, e eu acredito que a gente está formando novas meninas, novas mulheres aí, para uma sociedade muito melhor, uma sociedade muito mais justa e igualitária. A escola deve contribuir com a doação de frascos de álcool em gel para compor o kit. A estudante Caroline acredita que o ato de doar é uma forma de demonstrar humanidade para com o outro. Eu peço a ajuda de vocês, que vocês venham procurar saber, porque assim, colocar no lugar do outro, né, a empatia, ajudar sem olhar quem, é assim que eu penso, e eu espero que esse projeto chame a atenção, que continue para novas gerações, tanto da escola Afonso Pena, quanto para as outras escolas estaduais e municipais.